do final do século XIX e na primeira metade do século XX no Brasil, principalmente através de uma figura extraordinária que foi o professor Miguel Couto. A medicina no Brasil já foi muito respeitada do ponto de vista político e do ponto de vista cultural. Imaginem vocês, por acaso, hoje eu apanhei esta oração de Paraninfo Augusto Paulino, que era professor de clínica cirúrgica, catedrático, aos formandos em 1929. E vocês veem o seguinte, por acaso isso pertence à minha biblioteca particular. Aí ele começa o discurso da seguinte maneira. Excelentíssimo senhor presidente da república. O presidente da república se dava, eu digo ao luxo, de uma formatura de médicos na velha faculdade de medicina. Então, por aí vocês podem avaliar o prestígio que tinha um médico na sociedade brasileira. Aliás, Chauvet, um grande médico do século XIX, dizia que a medicina não é para ficar rico, mas não é a arte de ficar rico, mas é a ciência de tratar as pessoas. Então, vocês vão ver aqui alguns aspectos ligados justamente a essa carreira que hoje tem dentro da globalização, o que eu chamo de uma vulgarização que, evidentemente, está se tornando até nefasta para a classe médica. Porque está faltando a classe médica, essa cultura que os velhos professores criaram para as novas gerações. Isso, please. Aí está Miguel Couto num retrato calvo. Eu tenho um retrato dele jovem, que tem até muito cabelo, até um rapaz, até muito bonito. É um homem muito alto, muito elegante. O professor Miguel Couto não morreu muito velho. Nasceu e faleceu no Rio de Janeiro. Professor da terceira cadeira de clínica médica. Membro da Academia Nacional de Medicina. Membro da Academia Brasileira de Direitos. Membro de várias academias no exterior. França, Itália, Alemanha, Argentina. Numerosos discípulos ilustres, profundamente preocupados com os destinos do povo brasileiro. No Brasil, só há um problema nacional. A educação do povo. Isso em 1917. Continuando. Aqui vocês estão vendo um documento que criou a rua Miguel Couto e a rua Carlos Chagas em Buenos Aires. Pela Câmara Municipal de Buenos Aires. Então, fadernidade argentino-brasileiro. Duas ruas ilustres. Duas ruas em Buenos Aires. Leva o nome de Miguel Couto e Carlos Chagas. Eu localizei essas ruas. Não foi fácil. Eu já sabia onde estavam essas ruas. Mas a minha, digamos assim, paciência, eu consegui descobrir. É um bairro chique de Buenos Aires. Continuando. Aqui vocês estão vendo Marcos Turuna. Era uma espécie de poeta popular. E ele fazia quadrinhas sobre os médicos da época. E fez dezenas, centenas. Então ele chamava Perfis de Quatro. Porque cada poema era composto de quatro versos. Eu não consegui localizar a data. Mas pelas figuras e pelos desenhos, eu posso dizer que esse livro está entre 1927 e 1930. Aí está Miguel Couto, faculdade de medicina. Seu alto, seu vulto, sempre domina pela vasta erudição. Na escola de medicina é o rei da aprovação. Miguel Couto nunca reprovou ninguém. Todo mundo passava. Vocês estão vendo os estudantes saindo da faculdade, bebendo, com o maior contentamento. Continuando. Aqui está Carlos Chagas, que foi discípulo de Miguel Couto, interno de Miguel Couto. No cais, no final. Minuto. A pergunta eu quase fiz. Será que o seu instituto, que é em sucursal em Paris, Carlos Chagas viajava muito, porque era membro de muitas comissões no exterior. Muitas. E era um homem muito conhecido. E a viagem naquela época levava 15 dias para chegar à França. De modo que ele tinha que permanecer um certo tempo para poder cumprir toda uma programação. Continuando. Aqui está a tese inaugural de Carlos Chagas, que foi feita no Instituto Oswaldo Cruz. Miguel Couto mandou Carlos Chagas ao Instituto Oswaldo Cruz para fazer a tese. Todo mundo fica surpreso pela frase, um cientista que fez tudo. Descobriu a gente, escreveu a doença, mas não tem nada de extraordinário. Miguel Couto, Carlos Chagas era um excelente clínico, era um excelente pesquisador, e era um excelente patologista. reunia três tópicos importantes para descrever uma doença completamente. Era um excelente clínico, tanto assim que ele era o presidente do Grêmio dos internos da Santa Casa. Era um homem que sabia examinar a doença, conhecia a medicina, como nós, no nosso tempo, meu querido Barroca, nós tínhamos que ficar ali no leito doente, fazendo percussão e apalpação. Continua. A minha querida noiva, a minha querida noiva, a minha noiva querida, e é o professor Miguel Couto, naquela época, o noivado, eu estou chamando a atenção de vocês, era um atributo jurídico de grande importância. E quem ficava noivo tinha uma responsabilidade muito séria diante da sociedade. Hoje vale tudo, mas naquela época, eu estou noivo, vamos casar, principalmente para o médico. O médico tinha que casar, constituir uma família, e a mulher tinha que ser uma dona de casa, criar os filhos, enfim, utilizar todos os preceitos que a sociedade imprimia. Então, bom, acabei o noivado, eu vou rasgar essa faixa da tese. Não era isso não, era um compromisso que eu diria de honra, de honra. E ali está o doutor Miguel Couto. Hoje, naturalmente, essas coisas não têm mais sentido, mas na época de Carlos Chagas, era muito sério. Continuando. eram homens muito conhecidos no exterior. Aqui vocês têm o Handbook de Toppen e Karl Reiten, quer dizer, o livro das doenças tropicais. Se eu tiver falha no alemão, você me chama a atenção. Está lá o nome de Miguel Couto e de Carlos Chagas. Vocês vão ver aqui o nome de Miguel Couto contribuindo nesse famoso tratado que era dirigido por um grande médico especialista em doenças tropicais, que era o professor Mendes. E, recentemente, eu descobri que Carlos Chagas também era um homem popular. Essa é uma revista italiana publicada pelo Touring Club da Itália. Então, ele aborda a doença de Chagas. Aqui está Manguinhos, a vista de Manguinhos e aqui está o professor Carlos Chagas. E ele, a revista descreve toda a doença, mostra alguns doentes, era, portanto, uma doença que tomou, assim que eu diria, um cujo popular. Continuando. As febras. Aqui está um grande mestre da medicina brasileira que foi Torrizomi. as febres do Rio de Janeiro, já naquela época, era uma preocupação extraordinária. Eu chamo a atenção que essas febres compreendiam um grande número de patologias. Continuando. Aqui está a lição clássica do Torrizomi, terceiro volume. Vocês veem que as aulas todas eram publicadas com continuidade. E, observem, coletadas, colecionadas de revistas por Francisco de Castro. Francisco de Castro é essa estátua que está aí jogada nesse restaurante, nessa passagem. Foi um dos mais ilustres homens do Brasil, um dos maiores médicos de cardiopatologia. Eu tenho um livro dele de propedeutica publicado em 1890. Quem estuda medicina vai ficar bestificado pela clareza e pela precisão no ouvido e no estetoscópio de todas as áreas precordiais. Está jogada a estátua dele aí e eu estou tentando removê-la, mas parece que a escola de belas artes vai fazer uma restauração, coisa que eu não acredito, que eu vivo no meio de arte já há mais de 40 anos. eles nem vão dar aula quanto mais tirar a estátua daqui para passar para o outro lado. Tá bom. Não, eu não tenho nada contra eles, não, porque eu tenho muitos amigos lá, professores. Continuam. Aqui está o livro de Moreste do Coração do Leandmann traduzido pelo professor Francisco de Castro em homenagem a Torres Homem. Francisco de Castro sucedeu a Torres Homem. Foi diretor da Faculdade de Medicina em 1901 e recentemente eu descobri que naquela época o laboratório de física pegou fogo, sumiu e a cadeira foi estida. Porque houve um incêndio numa funerária que ficava atrás da escola de medicina e destruiu o laboratório de física. O laboratório de física só vai aparecer duas décadas mais tarde. Continuando. aqui está a Revista Brasileira de Letras. Vocês olhem aqui o discurso do Austrazédulo de o discurso eu não estou bem deixa eu ver aqui o Francisco de Castro do Austrazédulo tem 49 páginas agora vocês imaginem sentado ali na academia e precisar de aguentar 49 era assim que procediam os médicos naquela época faziam discursos enormes falavam de tudo desde a família até o cachorro continuam aqui está o primeiro livro escrito em medicina legal no Brasil por Afrano Peixoto esse era um que eu chamo um bombril da medicina ele era tudo professor da escola de direito professor da escola de medicina do colégio de pedissegundo da escola normal era enfim tinha a mesma academia de letra academia de medicina mas o nosso professor Carlos Chagas Gílio não gostava dele porque ele duvidou da descoberta do pai dele foi um bafafá danado na academia de medicina eu descobri isso recentemente eu não sabia ele achava que o boss em dedo não tinha nada que ver com o tripanozoma não acreditava e pôs em xeque a descoberta Carlos Chagas pai numa sessão que eu tenho que eu descobri da academia resolveu abandonar inclusive a academia mas aí a turma do deixadito chegou e resolveu resolveram como diria o assunto amigávelmente a data vocês estão em 1910 este livro é na realidade um que eu diria a influência de Tazier Lacassagne Orfilá que eram os grandes mestres da medicina legal e interessante a medicina legal na velha academia imperial de medicina foi criada em 1832 a primeira uma das primeiras cadeiras continuando aí está o livro do Tazier sobre a loucura Tazier pode-se dizer praticamente é o chefe da medicina legal na França naquela época a medicina legal se tinha três problemas sérios que era o problema da virgindade os homicídios e os roubos o da virgindade porque pelos códigos se a mulher casava não era viz anulava o casamento então era um exame muito importante e os legistas da época tinham uma preocupação com esse assunto muito sério continuando agora vocês veem o seguinte Moncorro Filho essa edição é muito bem conservada já higiene privada da infância é um curso popular os médicos já se preocupavam em divulgar os métodos de higiene infantil não é isso não é novidade já há muitos anos Moncorro Filho já pensava nesse assunto continuando aqui dá o grande Fernando Figueira que vocês conhecem o instituto o livro dele publicado na França ele é irmão da semiologia infantil está aqui o Fernando Figueira que além de ser um excelente médico e é prefaciado por Tinelli que era o grande mestre da pediatria na França era um especialista em filologia médica um grande especialista continuando aqui está um livro de 1873 o Francisco que foi professor de patologia esses médicos também professores se preocupavam em publicar em ter as suas obras publicadas aliás um fato interessante eles copiavam todos os franceses citavam o francês para chuchu mas não dizia a fonte onde era só citava o nome não é como hoje vocês cientistas foi lá a bibliografia numerada não tinha nada disso não, então ele dizia para ele citando escrevou e por aí afora não dizia onde tirava a bibliografia só citava os nomes continuando agora aqui está o grande mestre mestre dos mestres Charcot que foi professor na Salle Petrielle e descobri recentemente porque que Charcot descreveu tanta doença que quando ele chegou na Salle Petrielle tinha mais de quatro mil doentes espalhados por aqueles imensos corredores porque os hospitais eram asilos aquilo então era um caldeirão e formidável para se estudar tudo quanto era doença Charcot é um grande mestre e foi lá na Salle Petrielle que Freud aprendeu neurologia Freud que foi o fundador da psicanálise na realidade aprendeu neurologia com Charcot está lá leixando as localizações na malha de Charcot continuando agora Betrielle era um russo observe vê se focaliza melhor se dá para focalizar melhor diretor da clínica das doenças mentais e nervosas de São Petersburgo professor da academia imperial de medicina muito bem esse livro foi escrito em russo Betrielle o livro em russo foi traduzido para o alemão e do alemão foi traduzido para o francês então vocês já podem botar como é que eu diria já apontar para a importância desse livro que o alemão traduziu o livro no russo deve ser muito importante mas o mais importante para isso Betrielle eu vim a saber que era um colaborador muito próximo de Pavlov e alguns autores acham que o reflexo de Pavlov o reflexo condicionado não é de Pavlov é dele ele já tinha descrito o chamado reflexo conjuntivo mas se você chegar hoje na Rússia e perguntar para o Betrielle ninguém conhece por que? Test Book of Fisiology publicado pela Academia de Ciências de Moscou omitiu o nome de Betrielle porque Betrielle tinha sido professor da Academia Imperial de São Petersburgo e efetivamente o Partido Comunista não podia aceitar um sujeito que era ligado à família imperial russa então um estudante de medicina na Rússia a partir de uma certa data nem sabe que a Rússia produziu um dos mais ilustres professores de biologia que nós conhecemos o seu livro o livro dele sobre o cérebro e a medula é uma maravilha de descrição não só histológica como anatômica mas você está vendo a influência da política Betrielle o livro desse livro é a apologia de Pavlov mas Betrielle nem se conhece vamos embora aqui está o que vocês têm o fundador da imunologia moderna Vichov Vichov era professor na faculdade de medicina de Berlim que hoje é a faculdade de medicina von Humboldt onde existe o famoso hospital La Charité Vichov era um professor muito importante e dava de aula por semana teórica teórica 17 horas todo dia ele dava aula de cerca de 3 horas então a gente que dá uma aula aqui por semana e depois esquece o assunto Vichov durante um ano dava muitas aulas então ele é o fundador realmente da patologia moderna essa é a edição francesa foi traduzido da edição alemã continua aqui vocês tem uma lição de percussão e consultação do grande mestre Skoda a percussão em medicina vem da Alemanha de um professor naquela época de Viena Auer Brunner mas ele escreveu um livro em latim no século XVIII e o livro ficou no esquecimento foi preciso que Covechard que era um professor de clínica médica na França traduzisse do latim para o francês e Covechard teve dois grandes discípulos Laenac e Bouillard então com essa introdução da percussão é pena que não tenha aqui você um livro para mostrar a vocês a perícia na percussão na batida do dedo e receber de retorno ruído tudo com ângulos determinados mas Skoda ali da percussão a consultação foi descoberta por Laenac e foi Skoda quem introduziu a consultação na Alemanha os alemães praticamente só trabalhavam na percussão porque os franceses já tinham descoberto a consultação e tinham avançado Skoda naquela época estava subindo a medicina alemã resolveu aplicar a metodologia da consultação nas escolas médicas alemães essa Skoda deve ser que entedição não é isso os que sabem alemão não é isso que entedição eu não sei um pouquinho de alemão de maneira que se alguma vez sei em alemão meu querido parente e sofrer sabe perfeito a vida de alemão ok vamos em frente aqui está o grande mestre da medicina francesa Jacó o livro dele clássico no hospital de La Charité todos os mestres brasileiros seguiram praticamente a linha de Jacó de Jacó continua Jacó Jacó traduziu Graves vocês já ouviram falar na doença de Graves para Zedove Graves era uma grande expressão da medicina da época e observem que os grandes livros eram traduzidos também por grandes médicos não era tradutor você sabe inglês ele traduz isso porque havia preocupação de não modificar o pensamento do autor original principalmente os alemães porque quem conhece a língua alemã sabe que existe na linguagem alemã na construção da linguagem alemã uma certa filosofia que é preciso saber interpretar estou certo ou errado existe uma certa filosofia de onde vem isso do latim então quem traduz alemão tem que ter muito cuidado quanto ao pensamento que o alemão expõe certo ou errado muito bem continua aqui está um relatório as faculdades na Alemanha estavam subindo muito e as outras estavam descendo o imperador da França resolveu mandar Jacu estudar a estrutura das universidades alemães e ele ficou realmente muito impressionado pela atividade que essas universidades tinham elas ensinavam muito mas a pesquisa não acompanhava o ensino foi preciso mais tarde que os institutos hoje conhecidos como Max Planck fossem instalados para que dessem impulso à pesquisa na Alemanha nesse relatório vocês vão ver como a medicina alemã era ensinada e como não havia nenhuma discriminação de estudante tanto judeu como católico estudavam lado a lado não havia nenhuma discriminação Alemanha não tinha absolutamente não discriminava as escolas na formação dos profissionais continuo aqui está o livro de Humbert livro der von kregen de o livro das doenças nervosas do homem não é isso? não é isso? Humbert quem estuda medicina sabe que o sinal de Humbert é um sinal importante para as doenças nervosas o indivíduo fica dessa maneira põe os braços e fecha aí vai ver se a síndrome vestibular se manifesta ou não não estou dando lição de clínica médica mas mostrando a importância que tinha Humbert na medicina continua essa é a edição original aí é um livro que eu considero infeliz Fournier descreveu toda a sífilis a primária a secundária a terciária todo estudante de medicina ou todo médico sabe que a primária é a sífilis de contato depois vem a secundária as gomas nas manifestações de secundária e depois vem a terceira que são as manifestações nervosas e cardíacas Fournier descreveu tudo isso com uma precisão extraordinária mas não sabia o agente o agente só foi descoberto por Schauding em 1906 graças a uma técnica microscópica que era o campo escuro e no campo escuro ele via o vibrião tanto assim que o treponema foi confundido com o vibrião só mais tarde é que separado porque o treponema não tinha nada que ver com o vibrião o treponema é uma paz então e era preciso ver que esse treponema era muito resistente aos tratamentos somente somente por volta de 1930 por aí Erlis depois de inúmeras tentativas introduziu o Neo-Salfazan que era a pílula mágica tratava a sífilis primária mas não tratava a sífilis secundária nem a sífilis terciária talvez seja a meu ver a primeira manifestação no mundo da aplicação da quimioterapia foi quando o Neo-Salfazan em 1906 que ele chamava de magic bullet começou a ser introduzido na medicina Fournier a patologia da sífilis está maravilhosamente bem descrito maravilhosamente bem descrito completo não precisa juntar nada vamos embora aqui vocês tem a circulação do sangue Marei Marei foi quem introduziu o método gráfico em medicina como é que o indivíduo fazia a análise da pressão tudo pelo pulso e os aparelhos construídos por Marei são de uma delicadeza de relogioeiro quem viu esses aparelhos e vê o relógio a precisão é a mesma o método gráfico dito em medicina realmente se deve a Marei quando introduziu essa técnica no estudo da circulação aqui vocês estão vendo um discípulo de Charcot Paulo Richer que escreveu a grande histeria que é a grande da grande maladia de Charcot então o que que tem esse Paul Richer ele não só descreveu a doença como ilustrou o livro aquilo é uma ilustração em gravura a ponta seca tudo desenhado e feito por ele ele era pintor escultor desenhista era um artista completo além de um excelente neurologista era um artista de tal ordem que ele se nome professor na escola de Bozart sanguíntico foi nomeado professor na escola de Brasar que seca o curso entra pegaram e jogaram o cara para ensinar anatomia artística é um livro muito raro ok 1881 aqui está agora a semiologia médica que ensinou gerações e gerações de estudantes de medicina esse é o livro de Vera Romero é uma edição belíssima primeira edição e o que que tem de característica foi a primeira vez que um médico se candidatou a academia de medicina com um livro didático geralmente você traz uma memória faz um um trabalho né assim de compilação Vera Romero levou 5 anos para produzir esse livro e com esse livro ele se candidatou a academia nacional de medicina e evidentemente foi aceito imediatamente e esse livro é realmente a base do ensino da semiologia ou propiedeus com a médica que muitas gerações de médicos né estudou estudaram muitas gerações eu mesmo né estudei no Vieira Romero hoje ninguém mais vai estudar no Vieira Romero porque a medicina está muito diferente tem máquina fotográfica tem raio-x tem ressonância magnética tem tomografia né o homem na natureza Tupinard criador realmente da antropologia na França mas esse esse desenho que vocês estão vendo aqui é do Cher do médico encontrando as proporções ok aqui está a fisionomia a expressão seguindo a linha de Darwin mas Mantegasa não era francês mas tinha o luxo de escrever em francês ele era italiano professor em Florença mas gostava de escrever em francês que era mais chique então ele está nessas expressões seguindo a linha de escrita por Darwin a evolução ok agora esse é um pequeno livro de Letill Letill era professor de clínica médica de própria Deus olhem as figuras todas desenhadas a mão e eu garanto a vocês que uma fotografia não é tão precisa e é desenhada só por um indivíduo e olhem bem são bem parecidas olhem como a precisão na colocada do estetoscópio curto de madeira olhem a posição da mão olhem aqui a escuta da região precordial e abdominal esse livro foi realmente muito utilizado pelos clínicos brasileiros muito utilizado agora aqui está o grande o grande o grande o grande boiá que era professor aqui ao lado de Laenac realmente deram início a grande medicina francesa agora Laenac escreveu um livro que infelizmente não trouxe aqui a fotografia que tem mil páginas mais ou menos são dois volumes sobre a escuta imediata do cuirro de pulmão e do vestido de base a escuta imediata do coração do pulmão e dos vasos da base aí vocês vão me perguntar mas como é que ele sabia que o camarada tinha pela escuta tinha um derrame que o cara morria ele ia lá para a morte abria e via qual é o sinal que correspondia àquele achado patológico com isso deu-se início na França ao que se chama a clínica anatomo patológica a patologia ligada à escuta então isso era muito importante para poder precisar os sinais que ele que ele extraía agora Buiar era mais um patologista esse livro teve muita influência porque ele seguiu uma outra linhagem de Leineck mas os dois eram os maiores discípulos de Corvissar continua Handbook Alec Patologia de Krell Laus onde Erna o Hechtley é um homem muito conhecido dos médicos principalmente dos neurologistas descreveu várias anomalias do sistema nervoso ali quer dizer livro tratado de patologia Krell Laus é circulação e Erna Runge quer dizer o que alimenta a circulação na verdade quer dizer é um livro de fisiopatologia se é que o alemão ainda chega lá Krell Laus quer dizer circulação e Erna Runge é a nutrição como a circulação acontece o famoso médico alemão que que teve uma grande repercussão porque ele inclusive nasceu no século XIX no final do século XIX e morreu no século XX e portanto ele exerceu uma uma influência muito grande na medicina brasileira continua Arritmia do Coração aqui está o livro de Wenscherbach que Miguel Cotto disse eu fui ver esse livro da primeira última página que se vai alemão e foi traduzido para o inglês foi traduzido para o inglês por um médico não menos famoso Snell Ball que era um grande médico na Inglaterra esses grandes médicos alemães esses grandes livros alemães traduzidos pelos grandes médicos ingleses inclusive tinham a assistência do próprio autor agora quem faz homeopatia vai ficar delirando essa é a primeira edição do livro de Hahnemann sobre a homeopatia e aí está toda a história dos remédios da técnica eu não acredito nada disso porque eu acho melhor um um bom champanhe francês ou um bom isso que você isso aí para mim não tem valor nenhum mas para muita gente é extremamente importante essa é a primeira edição francesa de Hahnemann ok agora o tratado do paludismo vocês que são cientistas não são nada Laverin foi o homem que descobriu o esporozoíto da malária e de uma maneira incrível ele era médecin de Valdegrasse é um médecin militar estava em Algeria vocês falam Argélia mas não tem em árabe não tem esse prefixo é Algeria não sei porque no Brasil se usa Argélia em português ele estava na Algeria de Algeria uma cidade que eu conheço muito bonita na Algeria Lablan no Bordeaux e chegou um soldado ferido chegou um soldado com uma febre e ele teve ele teve a curiosidade de tirar o sangue do paciente botou naquele microscópio ele se pode ser olhado não vê nada microscópio primitivo botou lá e viu que havia algum parasita ali que ele identificou imediatamente que eram estrelos ao indivíduo e ele então escreveu um livro que eu tenho esse eu tenho é da minha coleção Surlogin Parasiter de Nampaludismo esse livro eu tenho e não dou para ninguém porque é muito raro então a perspicácia dele foi ver o doente vivo e não morto o centro morria de malária abre para ver o baço abre para ver o fígado abre para ver não sei o que mas ele teve a perspicácia tirar o sangue e ver o que tem lá e assim ele descreveu o símbolo da malária continua muito bem esse é um relatório da Academia Imperial de Medicina naquela época chamava Academia Imperial de Medicina em 1873 observem o que diz esse relatório a questão da salubridade de salubridade de um país é sem controverso uma das mais importantes do domínio da engenharia pública e do número daqueles que mais cuidados devem merecer não só da administração do país como de todos os homens que se interessam pela sua prosperidade e grandeza em virtude do peso que exerce na balança dos interesses sociais por essa razão são reclamados sérios e esforçados estudos para resolvê-los de modo favorável buscando se conhecer e afastar tanto quanto possível as causas de insalubridade que constituem uma fonte perene da decadência dos Estados isso 1873 relatório da Academia Imperial de Medicina agora vamos chegar a 2011 Brasil não deve atingir as metas de saneamento poucos indicadores representam também o grau de desenvolvimento de um país quanto o CNE isso em 1873 vocês já digam 150 anos não precise ir muito longe porque a história se faz através das suas implicações socioeconômicas a história não é simplesmente um conjunto de datas é uma análise dos conflitos sociais que fazem a sociedade evoluir vocês estão vendo há 150 anos mais ou menos o que ele disse que já tinha sido dito está bem? continuando aqui está o tratado de terapêutica de matéria médica de Trousseau vocês que gostam muito de estudar mercúrio arsênico cobre ferro consultem esse livro que tem tudo o dicionário de medicina de Litré Litré Roubain nesse dicionário eu chamo a atenção que nesse dicionário de Litré muito consultado é que apareceu infelizmente a palavra tireoide não existia era tireoide mas por um erro do grego por um erro do grego Litré foi o maior lexicógrafo francês é o autor do Le Grand Dictionnaire de l'Academy mas ele cometeu um erro ele confundiu a palavra grega porta com escudo e introduziu no dicionário dele de 1879 a palavra tireoide não existia era tireoide mas ele teve o cuidado na edição futura de botar tireoide tireoide não mais tireoide entretanto however não de americano Ramiz Galvão no dicionário da língua portuguesa manteve a palavra tireoide daí vem o erro na língua portuguesa falada no Brasil de tireoide 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 em vez de tireoide nem em Portugal se usa aí é que está o erro Ramiz Galvão implicou isso no dicionário e os médicos brasileiros mantiveram graças ao grande mestre do dicionário da língua portuguesa Ramiz Galvão mas o próprio Littré voltou atrás se vocês consultarem Legand dicionário de l'Académie vão ver que não tem e eu tenho a edição do Littré que é de 1800 e pouco está lá também escrito tiroides em vez de tiroides tá bom a ciência do stone olhem bem agora essa edição foi traduzida por Mayerson que era um grande professor na Sorbonne diretor de laboratório Não sei se vocês sabem latim se eu não dobrar os deuses irritarei os infernos provocarei os infernos Flectere Cineco Superus Acheronta movebo Acheronta água Acheronta era o rio onde moravam onde estavam os infernos então Freud dava muita importância aos infernos eu acho e recentemente no journal American Medical Association saiu um artigo de um professor de medicina em Israel na Medical School de Ben Gurion um eminente médico dessa universidade e além disso um historiador de primeira categoria e ele fez uma análise de Freud e de Halstead Halstead foi o grande cirurgião americano que revolucionou por que ele fez essa análise? porque parece que eles gostavam muito de umas drogas linhas cocaína morfina e por aí afora parece que o grande professor de Israel fez uma análise muito cuidadosa e eu li o resumo do livro dele publicado agora semana passada no journal alfabético alfabética médica social então e ali mas Freud tinha já escrito um livro sobre a cocaína o Bercoca já tinha escrito porque a cocaína era usada como anestésico local agora tem que ter isso a sétima edição alemã e a primeira edição francesa vejam bem Freud era professor na Alemanha um grande conceito que tinha nos meios médicos alemães um mestre da psiquiatria da neurologia e vocês estão vendo que não confundam não confunda a Alemanha com o nazismo a Alemanha não tem nada que ver com o nazismo que perseguiu os judeus nada a Alemanha é um país a parte do nazismo se vocês amanhã tiveram cuidado de estudar a história vão ver que o nazismo não só destruiu não só perseguiu matou horrivelmente os judeus como também perseguiu e mandou para fora da Alemanha um grande número de cientistas professores e artistas para dar um exemplo a vocês o Bauhaus que era o centro mais importante da Europa foi destruído Hitler não só destruiu não só perseguiu os ciganos os judeus homossexuais não perseguiu também destruiu a classe intelectual alemã era de interesse dele porque essa classe estava contra ele porque você vai me perguntar como é que depois da guerra formaram o governo alemão Conrad Odenauer foi tirado do campo de concentração ele estava no campo de concentração como é que ele ia fazer o governo estava todo preso então esse livro causou uma sensação extraordinária porque revolucionou realmente a medicina ligada à psicanálise a psicanálise toda ela está com Freud hoje evidentemente ninguém vai usar a metodologia de Freud num exame psicanálise porque as coisas mudaram muito de figura casamento permaneciidade isso tudo já mudou de figura ok aí está um exemplo de uma tese feita naquela época observem a quantidade de pessoas a quem esse artista e esse médico ofereceu a tese e observem o português horrível horrível não sei se o português era uma língua original ou uma língua que valia tudo aí a minha a minha a minha mulher a minha irmã a meu pai e acaba aqui é o doutor João Vicente Torres Home a meus colegas eu não sei que português ele usava mas de qualquer maneira vocês estão vendo que só faltou ele agradecer ao botiquinho da esquina que lhe fornecia a cerveja gelada talvez uma só só dota não vocês isso era muito comum essa maneira de apresentar as teses dispepsia esse é o tratamento tudo bem olha aí bem faculdade de medicina do Rio de Janeiro não tinha nada de faculdade nacional de medicina ok agora vocês estão vendo do raio-x esse livro foi escrito é o primeiro livro sobre o raio-x escrito logo depois da descoberta por Heinrich em 1895 em 1896 apareceu esse primeiro livro e devo dizer a vocês que contém informações extraordinárias sobre válvula fabricante tudo tudo entretanto o primeiro aparelho instalado no interior do país o doutor José Carlos Ferreira Pires foi o primeiro médico a instalar um aparelho de raio-x no interior do Brasil na cidade de Formiga Minas Gerais a 600 quilômetros do Rio de Janeiro esse aparelho se encontra em Chicago no Museu de Cirurgia está lá a placa First Ex-Royce Machine ever used in South America a placa de Chicago mas a placa não diz como é que esse aparelho foi para lá entretanto eu sou um pouco chato eu gosto eu não empurro nada com a barriga eu fui pesquisar por que razão que esse aparelho foi para Chicago durante a segunda guerra mundial apareceram muitos americanos geólogos engenheiros no Brasil para que? porque eles tinham interesse em explorar as minas de quartos ou cristal de rocha quartos é uma palavra alemã cristal de rocha é o que nós usamos no português tinham interesse em explorar essas minas por que razão? para fazer as placas de quartos usadas da radiotransmissão os alemães não precisavam vir na América Latina porque eles tinham minas muito importantes na Tchex-Lovávia então os americanos mandaram muitos geólogos muito dinheiro para o Brasil para explorar se vocês forem a Smithsonian Instituto e no Osto vão ver cada cristal cada topaz cada água varia que vocês nem imaginam belíssimo tudo levado graças à generosidade de Minas Gerais e do governo brasileiro então algum vivaldino então o que aconteceu? vocês vão me perguntar por que tem tanto mineiro de governador Baladares ou de Tio Flotone de Minas que acabou a guerra então eles foram embora e carregaram as empregadas naquela época não havia negócio de visto entra ou não entra então iam ficando por lá e essas empregadas eles levaram os empregados mão de obra barata aquela americana que não ia vai lá no Supermarket tinha lá uma empregada para empagar por um preço barato e a empregada chamava a irmã chamava a mãe chamava o filho o sobrinho e aí foi enchendo de mineiro tanto assim quando vocês examinam a imigração brasileira isso os Estados Unidos está concentrado em pessoas de origem de governador Baladares e de Tio Flotone que foram carregados pelas famílias americanas acontece que um desses viu naturalmente esse aparelho jogado lá numa sala deve ser perguntado você quer vender isso? ah até vai ver que a dona da casa caiu com esse negócio aí esse trombone está atrapalhando aqui a nossa casa por volta de 1945 e acontece que eu também investiguei aquela bobina de Runker não tinha eletricidade na época aquilo devia ser alimentado com grandes baterias que na época se usava vocês estão vendo a mesa e podem ver aqui a ampola primitiva fabricada pela Simens segundo a direção de Rundgren imperfeito estado só que há uma dúvida que um dia tem que tirar a placa está lá do lado mas não diz se foi comprado ou se foi doado quando alguém doa nos Estados Unidos um aparelho uma tela ele põe logo o nome dele embaixo e quando não doa ele vende o museu não está na obrigação de botar o nome do sujeito então vocês veem que o Brasil enviou gratuitamente praticamente um aparelho raríssimo um dos primeiros aparelhos de raio-x do mundo está lá belíssimo no museu de Chicago que é um museu extraordinário são vários andares belíssimos continuando mas não é só com o aparelho de raio-x aqui está o glossário e um livro escrito pelo grande naturalista São Márcio das diversas línguas e dialetos que falam os índios do império do Brasil garanto a vocês que esses índios já desapareceram que esses índios já desapareceram e o que resta aí é o que vocês podem procurar primitivamente nesse livro a data 1842 então o que é que nós concluímos esse trabalho só foi possível graças a eles chamavam a colaboração o que é que nós concluímos tem mais alguma coisa não meu respeito ao passado minha admiração pelo presente minha dedicação ao futuro decorposia um país que não respeita não tem história não respeita o seu passado não pode ir para frente destruir o passado é não acreditar no presente e nem no futuro recentemente recentemente em julho desse ano na Inglaterra um pequeno livro que cabe na palma da minha mão um livro sagrado escrito por um monge a mão em perfeito estado pertence aos jesuítas acontece que os jesuítas estão precisando de dinheiro vão vender o livro entretanto se for andar however os ingleses não querem que o livro saia da Inglaterra a British Library não quer que o livro saia da Inglaterra e o que que aconteceu juntaram vocês sabem que a Inglaterra está numa situação difícil econômica juntaram o dinheiro e vão pagar a bagatela de 14 milhões de dólares pelo livro para não sair nem na terra isso é que é cultura e nós no Brasil deixamos destruímos em nome da civilização isso não existe não se existe vocês estão vendo um aparelho de raio-x o primeiro fabricado por Röntgen pela Siemens que nem na Alemanha tem está lá bonitinho no museu de Chicago vocês estão vendo o grande Fon Março que escreveu a flora brasileira já tinha mostrado a importância dos indígenas de seus dialetos era preciso preservar essa cultura aliás Silvio Romero não gostava de Fon Março porque a chave de Fon Março se intrometia muito na história do Brasil quer dizer um besta quadrado mas enfim é a vida eu agradeço a vocês a gentileza de terem comparecido a esse pequeno pequeno laius como diz o francês mas devo lembrar vocês que nem Mussolos sapi sapiti ninguém por si só sabe o bastante isso é uma frase de Plaut que todos vocês que são bem curtos sabem que foi um grande latirista o fundador do teatro satírico no qual Molière encontrou a sua fonte como eu diria em árabe Sucrano Jazila quer dizer muito obrigado se tem algumas perguntas com o maior prazer eu sou pode ir pois não dá lá o eu queria fazer uma pergunta você falou sobre o trabalho do Carlos Charles Chagas Pai e o conflito que teve com alguns médicos na época sobre a doença de Chagas como é que é você mencionou o trabalho de Carlos Chagas Pai sobre o ciclo e do conflito que houve na época com alguns médicos na época aqui do Rio de Janeiro o Chagas Pai teve um conflito com o como é que chama o o professor de medicina legal ele teve quer dizer como é o nome dele meu Deus do céu ele não acreditava nele ele não acreditava que o boss ele lembra que fosse provocado pelo isso foi várias exceções na academia a minha pergunta é sobre existe a menção que em 1921 Carlos Chagas foi citado para ser prêmio Nobel e em 1921 não houve o prêmio Nobel para medicina se você sabe alguma coisa ele foi foi indicado e se não me engano pela escola alemã pelos alemães queriam que ele fosse prêmio Nobel naquela época mas houve uma disputa eu acho com Erlich ou coisa parecida na verdade em 1921 não existe prêmio Nobel em menino mas ele tinha sido indicado mas eu acho que Erlich passou na frente eu tenho a impressão isso eu posso com certeza mas eu posso dar você detalhes sobre isso eu pesquisei e a ele esteve na pica como se diz mas alguém passou na frente dele e acho que foi por causa dos alemães impressionaram você sabe a Alemanha tinha muita força na primeira metade do século XX e principalmente junto à Academia Sueca aqueles suecos todos eram tudo alemão do século XX Obrigado.